Então, mais uma vez, bom dia a todos. Em meu nome da colega Tereza Cabral, gostava de saudar a organização pela manutenção da iniciativa, a organização do Ennade, e apresentar, então, o artigo com o título Aprendendo a Comunicar, Notas no Empoderamento Tecnológico do Designer de Comunicação. Gostava de começar por uma citação do grande Norberto Chaves, que, por sua vez, citando o Charles Innes, numa conferência em 2019, dizia que o design não se rege por princípios, mas sim por condicionantes, e responde a estas condicionantes. Refletindo mais profundamente sobre essa questão no âmbito da pesquisa em curso, com o título Tecnologias Aplicadas ao Design de Comunicação no Segundo Ciclo de Estudos, e mesmo sabendo que não era exatamente sobre estas condicionantes que se referia o Norberto Chaves, lembrei-me em 32 anos de atividade profissional, nunca participei num projeto de design, de comunicação, as suas mais variadas tipologias, dos selos, exposições, sites, campanhas, livros, catálogos, revistas, jornais, ou mesmo na música, que não tivesse ao menos duas condicionantes logo a partida. O tempo, ou seja, um prazo para sua execução, e um budget, ou seja, uma capacidade financeira de investimento, geralmente limitada, definida por um cliente ou pelo promotor dessa ação. Avançando ainda um pouco mais nessa reflexão, agora sobre o papel das tecnologias nesse processo, percebemos que a tecnologia não tem por si só um valor intrínseco, e portanto não podemos dizer, por exemplo, que somos melhores designers só porque temos mais tecnologia à nossa disposição, o que aliás se verifica em diversas áreas, como no caso a música. E, por exemplo, concluímos que o valor da tecnologia está sempre dependente da sua utilização. Voltando ao Norberto Chaves e ao nosso enquadramento para esse artigo e para a investigação do qual faz parte, mantemos o pressuposto da existência de um objeto de comunicação final resultante de um processo de design, seja esse objeto, mais uma vez, das mais variadas tipologias possíveis. E agora acabo de ver a apresentação da Kátia Timmer, e na sua grande definição novíssima sobre o design, o design sistêmico, holístico, ela termina dizendo objetos produzidos ou disseminados através de processos técnicos. Ou seja, essa existência desse objeto final faz parte do processo de design. E partimos, então, para a verificação dos fluxos de trabalho em design inerentes ao processo. E verificamos que em design e comunicação sofremos uma grande revolução, genericamente chamada de revolução digital, nos últimos 30 e poucos anos. Se inicia por volta de 1985 com diferentes velocidades em diferentes países e que culmina na adoção generalizada do computador como ferramenta de trabalho. Essa mudança vem acompanhada de um enorme potencial, e hoje já faz parte do nosso dia a dia, e nos permitiu, de uma hora para outra, uma visualização quase imediata das nossas propostas, associadas a um grande avanço também nos aparelhos periféricos, num processo que causa uma grande alteração nos fluxos de trabalho, tanto a jusante do ato de projetar, como a montante. Ao longo desse período, nós vimos e assistimos o desaparecimento de inúmeros profissionais dedicados a tarefas técnico-produtivas, como os montadores, os fotocompositores, os tipógrafos, os fotógrafos, num processo de enorme mudança que tem como consequência, por volta do ano 2000, mais uma vez, com pequenas diferenças regionais, na adoção pela indústria, e aqui falo, ou seja, pelas empresas dedicadas à materialização dos nossos projetos, dos chamados formatos fechados para a recessão desses projetos, ou seja, de ficheiros prontos para a sua produção. Desta forma, sem que houvesse uma clara consciência por parte dos diversos intervenientes, e no caso dos designers de comunicação, eles viram-se inadvertidamente parte do processo produtivo, num período caracterizado por muitos autores até de grande ansiedade. Partimos em seguida do nosso trabalho, através de casos de estudos, para tentar caracterizar de forma atual esse fenômeno, ou seja, como se dá a interação entre os designers e as empresas que realmente executam os objetos de design. Fomos procurar três empresas relevantes no panorama industrial português, nomeadamente Lidergraf, no norte do país, Oceã, aqui na zona de Lisboa, e Maiador, novamente, no norte do país, todas com certificações ISO e, pelo menos, duas técnicas de produção dentro de portas. E, utilizando a observação direta e entrevistas, pudemos, então, perceber como se dá essa interação. Num primeiro projeto observado, percebemos logo a partir de uma característica clara da indústria e da nossa atividade, que é a combinação, muitas vezes, única e pioneira de materiais e técnicas num determinado objeto que caracteriza uma alta customização dos nossos projetos. Isso faz com que objetos, aliás, muitas vezes, muito semelhantes entre si, sejam, na verdade, únicos e pioneiros através dessa combinação de técnicas e materiais. No caso observado, houve problemas durante a sua produção e cuja solução passou por tomadas de decisões, por parte do designer, em colaboração com os responsáveis da empresa, onde notamos, então, a necessidade de um domínio da linguagem técnica para que esse diálogo possa acontecer de uma maneira informada. Da mesma forma, notamos que, apesar do avanço tecnológico, a adoção dos estándares e das simulações, a capacidade desses processos e instrumentos é limitada na prevenção dessas não conformidades, dado que aqui, e isso é uma questão bastante importante, o design vive da inovação. E essa inovação constante desafia esses estándares e esses instrumentos disponíveis. No segundo caso, na mesma empresa, apesar da sua baixa complexidade, havia, em função da sua grande quantidade, distribuição nacional e prazos muito diminutos, um grande valor associado. E, mais uma vez, desafiado pelo aparecimento de não conformidades, no caso, elementos indesejáveis em overprint que desapareciam na cadeia produtiva do objeto final, houve a necessidade de preparação de novos ficheiros com gasto de tempo e recursos inerentes a essa tarefa, bem como um aumento no tempo total de produção. E, mais uma vez, percebemos que os estándares, os procedimentos de verificação, não foram capazes de detectar esse problema. Numa tentativa de validação dessas observações para a experiência geral da empresa, fizemos uma entrevista ao diretor de produção da mesma, Daniel Fouret, que é um profissional de destaque na indústria e costuma também escrever muito nas revistas da área, que confirma rapidamente a existência diária desses problemas e que permitiu caracterizar em dois grupos. Um primeiro grupo, que conseguimos detectar a partir dos procedimentos normais de controle técnico, como, por exemplo, os espaços de cor mal atribuídos, as resoluções inadequadas, o chamado preto rich black, ou como os brasileiros chamam, preto calçado, que provoca uma grande sobrecarga de tinta nos projetos, a falta de bleeds, e um erro muito comum para os jovens designers, que é o envio dos seus projetos, agora temos a falar de uma publicação em spreads, que é totalmente inadequada à sua produção. No segundo grupo, estão problemas não detectáveis por esses procedimentos, como no caso observado elementos em overprint e cores diretas, por exemplo, mal convertidas. O próximo caso de estudo foi feito na empresa Ocean, e consistia numa publicação com uma alta complexidade técnica de acabamentos, utilização de alto relevo, vernizes e tudo, onde os instrumentos de simulação não eram, de forma nenhuma, 100% confiáveis, o que demonstra, mais uma vez, a nossa característica, a nossa alta customização dos projetos. Novamente, tivemos e observamos o aparecimento de problemas, de não conformidades, nesse caso, elementos vetoriais que não aparecem no ecrã, existem devido a uma má construção dos ficheiros, mas que apareceram ao longo da cadeia produtiva. Mais uma vez, como forma de validação dessas observações para a experiência geral da empresa, fizemos uma entrevista ao seu diretor de produção, a Milka Capitão, outro profissional de relevo da indústria gráfica portuguesa, que rapidamente afirmou que, apesar dos grandes avanços tecnológicos permitirem tempos de produção mais curtos, há uma clara falta de conhecimento das tecnologias de produção por parte dos designers, com uma consequente perda de tempo em meio ao processo produtivo, e o que ele até caracterizou como alguma dificuldade no relacionamento com os designers. Ele apresentou ainda alguns números bastante significativos, por exemplo, na impressão digital, 30% dos trabalhos não apresentam problemas, na impressão offset, 10% dos trabalhos com problemas, já descontados aqui os problemas que seriam facilmente resolvidos pela própria empresa, mas, resumindo, esses trabalhos não podem entrar em produção. E se fizermos um paralelo, por exemplo, com indústrias de maior valor acrescentado, como uma fábrica de automóveis, isso é completamente inadmissível. Desta forma, o Amilcar Capitão denota uma falta de formação dos designers no acompanhamento dessas mudanças tecnológicas e que resulta, ao seu ver, em uma discrepância entre as enormes possibilidades atuais que temos e as capacidades técnicas efetivas. Em uma terceira, em um terceiro caso, uma entrevista ao diretor técnico da empresa Maiador, o Gil Oliveira, também importante membro da comunidade industrial portuguesa, ele identifica claramente uma diferença, interessante isso, entre os trabalhos dos clientes nacionais e dos clientes internacionais, indicando uma possível especificidade da nossa situação nacional. E apresenta números ainda mais impressionantes, como 70% dos trabalhos dos clientes nacionais com algumas não conformidades, aqui agora não descontadas aquelas que são possíveis e ser resolvidas rapidamente pela empresa. E ele fez uma afirmação bastante interessante também, que, num primeiro momento, a revolução digital viria resolver uma série de problemas técnicos que, no tempo da tecnologia analógica, era difícil de resolver. Mas, num segundo momento, justamente essa revolução expõe a limitação técnica, a capacidade técnica limitada dos designers. Bom, chegando, então, às nossas considerações finais, esses exemplos e testemunhos nos permitem algumas conclusões significativas. Em primeiro lugar, não só os designers fazem parte, hoje, da cadeia produtiva, como as técnicas de produção fazem parte inseparável do processo de design. E volto, mais uma vez, aqui a definição apresentada há pouco na conferência plenária pela Katia Timmel. E, desta forma, pensamos claramente que os designers de comunicação precisam de uma formação adequada como a única forma de atingir resultados de qualidade. Dominar a linguagem técnica necessária para uma avaliação clara das condicionantes do projeto. A capacidade de executar e comunicar o seu trabalho de uma maneira... A comunicação técnica do seu trabalho de acordo com as características requeridas pelas empresas e de acordo com os estándares atuais. E como forma, igualmente, de antecipar os problemas e soluções que fazem parte dessa nossa característica intrínseca do design, que é a inovação. E, desta forma, tendo a capacidade de responder a esses pressupostos, fazer com que os designers não sejam, então, o elo mais fraco da cadeia produtiva, como muita gente nessa indústria considera. que é isso. Muito obrigado a todos, então. Muito obrigado, Gabriel Rodói. Peço à audiência, se tem alguma questão. Gabriel, eu achei o seu artigo muito interessante. Acho que o Gabriel põe em evidência algumas questões que muitas vezes não são refletidas na condução de um projeto. Nomeadamente, os tempos dedicados à produção. Muitas vezes, habituamos-nos a ver desenvolvimentos esquemáticos da estruturação de um projeto, muitas vezes com grande amplitude e com grande alcance, mas, no entanto, quando chega à hora da produção, o projeto falha. E tem a ver muito com essa questão que o Gabriel fala, da questão da ilusão que a tecnologia vem nos trazer. A tecnologia vem nos trazer os tempos de aceleração muito rápidos, não é? Mas, no entanto, a falta de desenvolvimento projetual de uma forma mais eficiente. E a minha questão com o Gabriel era qual é a sua opinião sobre esse problema e qual é a melhor forma de nós transmitirmos ao cliente que temos de ter tempo para projeto e o tempo de produção para projeto não pode ser concedido apenas a dois dias antes do prazo final de entrega do produto. De que forma é que um designer pode argumentar essa necessidade? Essa questão, José, é o dia-a-dia do designer. E, voltando ao Norberto Chaves mais uma vez, ele faz justamente essa alusão de que a tecnologia veio diminuir o tempo, os tempos, mas o tempo do designer, o tempo de projeto continua sendo o mesmo. Projetos que antes demoravam três meses, seis meses para serem feitos, hoje são feitos em duas semanas e, realmente, a essa ilusão do imediatismo. Eu penso que, e eu tenho uma experiência recente muito importante com um grande grupo português, onde é preciso, em primeiro lugar, que o próprio designer saiba o que está a dizer. e essa é uma questão importante. Muitas vezes, o próprio designer não tem essa capacidade e essa experiência de poder firmemente dizer ao cliente isso não é possível, é preciso mais tempo ou mesmo adequar o seu projeto, adequar a sua proposição, a sua proposta às condicionantes daquele pedido, daquela situação em design. Eu não teria uma resposta simples para lhe dizer, mas eu acho que com o passar do tempo e o conhecimento e o trabalho com esses clientes, há uma certa formação dos clientes feita pelo designer. Mas o designer tem que saber o que está a dizer em primeiro lugar e não pode também achar que é possível. Também naquele primeiro momento, quando, olha, eu quero uma exposição para amanhã, vamos fazer, tem que inaugurar amanhã às oito horas, o designer tem que claramente dizer, meu senhor, desculpe, isso é totalmente impossível. E, principalmente, ganhar com essa firmeza e com essa capacidade de diálogo o tempo necessário para o projeto de designer, que se sobrepõe, sim, em algum momento com a, como dizemos aqui, com a própria cadeia produtiva, com o fazer, né? Mas é possível e eu tenho tido algumas experiências felizes com clientes que hoje em dia noto que quando pedem o projeto, quando passam o seu briefing, como podem, quando passam a sua necessidade, já tem um cuidado, já tem uma, ou seja, é quase que uma formação mesmo, é uma formação que tem que ser dada pelos designers aos clientes. Ok. Muito obrigado, Gabriel. Mais alguma questão? Posso colocar uma questão? Pode sim. Obrigado. Bom dia. Fico contente não só com a apresentação, mas com a sensação de que efetivamente estamos a chegar ao fim. No entanto, eu penso que levanta aqui uma questão importante que eu acho que temos todos que refletir, que é uma das coisas importantes de quem faz, quem atua na profissão como designer e de quem está no ensino, que é, por um lado, tem uma maior consciência de quais são as reais necessidades e os problemas e o que acontece ao designer que está na vida ativa, na empresa, mas, por outro lado, como é que pode contribuir para o ensino, para que os nossos estudantes tenham consciência, porque continua a achar, continua a haver um fosso entre aquilo que é lecionado, entre, por mais definição, por mais competências, definição de competências e de objetivos, continua a haver esse gap que nós professores e, sobretudo, quem está, como o caso do Gabriel, na profissão, pode e deve ajudar a tentar ultrapassar, porque isso realmente vai ajudar os nossos alunos. Uma das coisas importantes, penso eu, é que nem sempre o cliente é o utilizador final. Este, para mim, é um dos grandes problemas, ou seja, nós estamos preocupados, claro, porque é o cliente que vai pagar, mas geralmente não há tempo para refletir e para avaliar o produto para o qual nós estamos a contribuir, que estamos a desenvolver, ficamos muitas vezes com a avaliação dentro da empresa, pelos nossos pares, quando há tempo para refletir internamente, ficamos com a avaliação pelo cliente, mas efetivamente se calhar o utilizador final, aquele que vai ter a fruição do nosso projeto, nós não temos consciência disso. E eu penso que isto é muito importante se pôr na equação, ou seja, não é só satisfazer o cliente, claro que temos, é ele que está a pagar, eu percebo, faz parte dessa mudança de postura cultural, mas deveríamos incorporar e passar essa mensagem aos alunos de que há efetivamente aqui algo ainda mais importante que é o humano, não é? Ou seja, o utilizador final que vai fazer essa utilização, essa fruição do nosso projeto. Não sei, isto é apenas gostava de ouvir acerca desta questão. É importantíssimo isso que diz e eu dou-lhe um exemplo rápido. Estávamos a falar, ontem fez uma conferência importantíssima sobre a sustentabilidade e hoje estou dedicado muito ao packaging, a embalagem e na verdade a sustentabilidade hoje no packaging é a substituição do plástico e todas essas questões é do mais importante. No entanto, muitos clientes insistem em maquiar a embalagem como uma embalagem sustentável e no fundo dou-lhe um exemplo. Hoje associa-se ao papel craft, ao aspecto do craft, do cru, como uma coisa sustentável, mais reciclada, clara e tal. Mas muitas vezes o que se faz? Pinta-se o plástico como um papel craft. E o que acontece é que o cliente final, o meu cliente diz, faça isso, é isso que eu quero. Mas o cliente final vai receber aquela embalagem e vai comprar aquilo e num momento vai dizer, mas isso é plástico na verdade, parece uma coisa e não é. Ou seja, no fundo temos que dizer, olha, você na verdade está enganando o cliente final, ou seja, o seu objetivo vai sair ao contrário, e acho muito importante essa sua colocação e é necessário realmente perceber que isso é muito comum, o nosso cliente não é o receptor final do nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel, muito obrigado para o Sr. Fernando Moreira da Silva, pelo seu lado. do nosso trabalho. Legenda por Sônia Ruberti